A rocha inteira do Brasil, vai! A rocha inteira do Brasil, vai! Tu não vai me abandonar, me fazendo perder a postura, de criar, adivitor, não vou negar Não vou dar esse gosto que esse povo quer, tipo me ver vacilando com a minha mulher Vários caras sentem inveja, querem meu lugar, várias minas me desejam, mas só pode olhar Vou observar você dormindo, você deitada do meu lado, amor sonha comigo Mais que amigos, namorada, em breve seu marido E quem sabe o dia vai ser a mãe dos meus filhos E o nosso tempo é tão corrido, eu e ela agenda cheia, vários compromissos Mas mesmo assim quero dizer, feita até meu vice Eu sou homem de sorte, todo mundo sabe disso Você é minha cura, jura, que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura, de criar, adivitor, não vou negar Você é minha cura, jura, que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura, de criar, adivitor, não vou negar validate-se, vou conversar E aí E aí E aí